O Isla cruzou! Atenção! A bola não vem, tocada pelo Garibol, sobra com a rascaeta na grande área. O jogo levantou a cabeça, tocou por baixo, no bate-rebate, voltou pra ele. Gabriel levantou a cabeça, trouxe pra canhota, bateu! Pra fora! O Ribeiro pro Isla, Isla na grande área, atravessou o marco, o camisa 10 balançou o ever. Isla escapou, atenção, dominou, vai rolar pra trás. A rascaeta, Isla, que passe, por elevação, Bruno! Subiu a bandeira, não vale o gol do Flamengo, Alessandro. Lindo, linda, jogada, linda, jogada, voltou pra rascaeta! Gol! O Flamengo do 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 Flamengo. O Flamengo do 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 Música